Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Edu e eu estou trazendo aqui para vocês mais um tutorial completinho. Dessa vez é uma atualização do último vídeo que eu fiz sobre articulação. Eu desenvolvi novas técnicas e habilidades aqui para deixar a articulação bem melhor. E eu fiz esse tutorial aqui a pedido de vários aí para ensinar o passo a passo completinho só nesse foco de como fazer uma articulação no seu dinossauro, na sua escultura de dinossauro. Então eu vou dividir esse tutorial em alguns vídeos porque senão vai ficar muito grande. E é importante que você assista na ordem um por um para poder começar a fazer. E assista tudo primeiro antes de começar também. Assista cada um dos vídeos e só depois você volta assistindo de novo para tentar fazer. Então, esse aqui vai ser um tiranossauro que eu vou fazer. Aqui já tem ele pronto, mas eu vou mostrar como eu fiz a articulação dele. Eu não gravei o processo todo, só essa parte da articulação para o tutorial. Tem esses pinossauros aqui que eu fiz também já, só para mostrar de exemplo. Que a articulação funciona independente da espécie do bicho, né? Mas como eu já tinha essa encomenda do tiranossauro, eu aproveitei ele para fazer. E já gravar para fazer o tutorial. Então, já deixa o like no vídeo. Se você gosta do conteúdo, verifique sua notificação, sua inscrição no canal. Comenta aí o que achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E acompanha direitinho aí o vídeo. Cada pedaço aí é importante. Não pula nada aí caso você vá fazer o tutorial. Que vai dar certo. Então vamos começar o vídeo. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuando o nosso tutorial sobre articulação. No último vídeo, nossa articulação ficou assim. E continuando aqui, né? A gente vai fazer essa parte de cima aí. Colocar mais volume. Se você não viu os últimos vídeos aí, dá uma conferida no canal. É importante para acompanhar direitinho, para não perder nada. Se você quer fazer articulação, é necessário que você tenha visto todos os outros vídeos. E esse pedacinho de massa que eu vou fazer vai ficar por cima da bochecha que eu havia feito aqui. Porém, eu vi que a parte inferior tinha muito volume em si ainda aí, né? Na bochecha. Esse músculo de baixo. E ia ficar complicado aí. Da parte superior. Cobrir, ia ficar muito alargado. Então foi necessário eu tirar o excesso. Pode ver aí que eu até coloquei por cima, me vi aí. Vi que estava precisando tirar um pouquinho. Então eu peguei a ferramenta aí. O estilete. E como já havia secado a massa aí, né? Está um pouco mais rígido, mas não tem problema. Você vai aí meio que esculpindo. Entalhando aí. Tirando o excesso. Percebam que os lábios aí, eles já secaram. Mas eles não cobrem totalmente os dentes. Pelo que eu falei no último vídeo, né? Que a massa do biscuit, quando seca, ela diminui de tamanho. Então tem um espacinho aí entre os lábios. Pode ver que ficou aí aparecendo um pouquinho. Mas isso não tem problema. A gente arruma depois. Agora eu vou cobrir aqui. Eu já havia feito isso aí em algum dos vídeos. Porém, isso aqui é necessário. Porque, como eu falei, a massa diminui, né? Ela diminuiu, deixou a bochecha fora de novo. E a gente vai fazer isso novamente. Vou tirar mais um pouco aqui do excesso. E isso aí eu acho que terei de fazer dos dois lados. Porque se um lado ficou em excesso e eu costumo fazer aí bem nivelado, o outro provavelmente está também. Eu vou tirar do outro lado também. Eu não mostrei no vídeo, mas eu provavelmente devo ter tirado aí. Está terminando aqui de ajustar. Pronto aí. Tirei o excesso. E agora, na próxima etapa, a gente vai terminar de cobrir isso aí. Já achatei aí o pedaço de massa, meio que quadrado. Coloquei em cima. E vamos cobrir com os dedos aí. Vamos espalhar. Como eu falei da última vez aí que fizemos isso, não pode colar na parte de baixo. Ela tem que ficar solta. Então tem que estar movimentando aí o tempo inteiro. Se você fizer muito fina essa camada também, ela vai ficar atravessada aí. Vai furar, vai sair do outro lado, porque é muito fino. Então tem que ser um pouquinho grossa, não demais. Você vai pegar aí o ponto. E só pode molhar a parte de cima. Não pode molhar aí o interior, senão vai grudar. E a partir do início aí que você começou a fazer, você vai movimentando a articulação para não deixar colar uma na outra. De preferência, deixar secar com a boca aberta. A ferramenta aí eu vou nivelando, ajustando aí direitinho. Vou fazer isso dos dois lados para cobrir. E eu vou ajustar com a ferramenta a parte interior. E é importante que você vá movimentando a articulação para garantir que não vai ficar colada aí, não vai sair lá. Então caso a massa grude aí, nessa parte de baixo da mandíbula, pode ser que você não consiga abrir depois de seco. Aqui eu coloquei um pedacinho de massa para tapar essa entradinha aqui. Aqui eu havia feito essa parte que cobre aí a bochecha dos dois lados. Já havia secado, já está exatamente igual aí, bem balanceado. A mandíbula ainda está um pouco frouxa. Tem esse buraco aí que a gente ainda vai cobrir, ainda vai tapar. Então vamos aí continuar de onde a gente parou. Próximo passo. E aqui eu já havia cobrido todo o crânio com essa parte de massa aí. Isso já não faz mais parte da articulação. Se você quer ver como que eu faço isso aqui, dá uma olhada no tutorial esculpido do Tiranossauro Rex, que isso aqui é a entrada para pôr a textura da face. Fiz aí um pouco da garganta e aqui a gente vai continuar. Nesse estado aqui a massa já havia secado. E agora a gente vai tapar esse buraco aqui da garganta. Eu vou fazer um equivalente a esse espécie de papo que ele tem aí. Nesse modelo aqui da PNSO. E eu vou representar igual na escultura. Comecei fazendo aqui uma bolinha de massa. E eu vou colocar aqui sobre a superfície da embalagem que não gruda. Vou achatar e deixar o mais fino possível. Mas você tem que tomar cuidado para não ficar fino demais. E acabar ficando muito frágil. E vai rasgar aí quando a massa secar. Vai aparecer uns buraquinhos aí rachar. Nessa espessura que eu fiz aí mais ou menos. Talvez um pouco menos aí eu vou ajustando com os dedos. Depois com um estilete aí. E aqui eu vou tirando o excesso com a tesoura. Até ficar em um formato que feche o buraco. Mas que não fique em excesso aí. Que seja o suficiente apenas para cobrir essa parte do buraco aí. E eu posso deixar uma bordinha passando só para conseguir fixar a massa. Agora que eu consegui aí um resultado próximo do que vai ser. Eu vou só dar mais uma ajustada. Mais uma conferida. Podem ver que passa um pouco aí. E aqui com a tesoura eu já vou tirar o excesso. Dou uma experimentada aí para ver se vai funcionar. Tirando o excesso com a tesoura. Até ficar o mais justo aí que for possível. E aqui é assim. Você vai experimentando e tirando o excesso. Se você tirar demais você pode aí refazer. Ou acrescentar. E quando ficar mais ou menos nesse resultado aqui. Então já vai ser suficiente. Aqui eu já vou colar. Já vou usar os dedos aqui para ajustar essas bordas. E depois de fixar todas as bordas. Com a ferramenta eu vou ter certeza de que ela não vai grudar na parte de baixo. Ela tem que ficar descolada aí. E enquanto seca você tem que ficar com ferido. Para não ter nenhum problema de lacrar a articulação. Aqui já havia passado um tempo. A articulação na parte de baixo aqui já havia secado um pouco mais. E eu fui aqui movimentando, experimentando para ver se dá de boa. Removendo aqui o excesso da garganta. Para ver se não vai travar. E a articulação não vai ficar impedida aí de abrir no seu potencial máximo. E aí você vai tirando o excesso aí de massa. Ou acrescentando mais coisa. Aqui por exemplo, tinha um pedacinho aqui de massa que estava impedindo da articulação abrir totalmente. E aí com o estilete eu fui tirando aí o excesso. Fiz essa concavidade aí embaixo da garganta que vai dar o espaço para a articulação abrir. Aí ela está com esse probleminha aí de abertura. E às vezes isso acontece, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas você vai experimentando aí, tirando o excesso. E como a massa secou e os lábios diminuíram. Fiz aqui mais um rolinho de massa. Vou achatar aí em cima da embalagem. Que aí não gruda. E eu vou acrescentar mais um pouco de lábio aí na figura. Na parte de baixo. Vou usar aqui a ferramenta para dividir. Para deixar uniforme aí. Para não ficar com ondulações do lábio. E eu vou acrescentar aí. Fazer um pouquinho mais de volume. E isso aqui você deve fazer movimentando a articulação. Para ter todas as medidas. Para fixar. Eu tenho que fazer com a boca fechada. E quando eu quiser colar aí na parte anterior. Usando a ferramenta. Eu abro a maxila aí. Para ficar melhor de modelar. Para colar e tirar o excesso. Eu vou usando aí os dedos. Você pode usar água também. Mais uma vez para colar a massa recém aplicada aí na antiga. E no biscuit aí eu não uso cola né. Vocês podem ver que durante o decorrer da articulação aí. Eu só usei água mesmo. Você não vai usar cola nesses casos. E assim eu vou usar cola nesses casos. E aí 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 agora eu vou fazer uma extensão daquele papo que eu havia feito aí é anteriormente eu já amassei aqui um pedacinho de massa já cortei aqui com a tesoura no formato aí é meio que uma meia lua e vocês vão ver aí a posição que ele vai ficar ó tá vendo que ficou aí uma abertura embaixo eu vou acrescentar mais esse pedaço aí e vou fixar com os dedos por cima que a gente vai por textura mais para frente aí é por enquanto é igual da outra vez aí evitar com que grude na parte de baixo aí para não travar a articulação então para isso você vai grudar essas bordinhas aí e com a ferramenta você vai ajustando e separando do da parte que ficou para dentro para que não acabe colando aí e danificando o seu trabalho né e se por acaso acontecer de colar aí se você movimentar e tiver colado você pode simplesmente arrancar esse pedaço aí que você colocou para fazer novamente não tem problema se por acaso ficar travando a articulação também você pode tentar ajustar até ficar de uma forma que você consiga abrir é a mandíbula aí desse jeito é sem problema sem travar é importante também você ir abrindo e fechando a articulação antes de secar totalmente para aí verificando se ela continua funcionando e se por acaso ela tiver algum problema de travar é como vocês vão vendo aí né eu vou destravando vocês podem fazendo isso aí no decorrer da secagem também e aí e aí é Amém. E aqui pessoal, já cobri uma metade da face do dinossauro, já fiz a textura do corpo, esse outro lado aqui ainda não cobri, se você quer aprender a fazer textura tem um tutorial no canal, não convém aqui com o tema desse vídeo, vou mostrar para vocês como que eu faço para cobrir aqui. E é só um bônus mesmo, sobre textura tem um tutorial de como fazer um Tiranossauro aí no canal, dá uma conferida, vou deixar aí o link, e para fazer essa textura eu usei um pedaço de massa, achatei, aí eu vou colocar sobre a escultura, e eu vou modelando aí usando os dedos, usando as ferramentas, e o lábio aí já está pronto, então você só vai pôr por cima aí seguindo o padrão, seguindo a linha que você já havia feito, colocando a textura aí por cima, não é algo aqui que eu vou comentar porque não tem a ver com o tutorial aí como eu falei, se você quer aprender a fazer essa parte aqui, então conferida lá no tutorial, nesse caso aqui a articulação ela já está funcionando, já está tranquila aí, está pronto, só vou dar mais algumas ressalvas aí daqui para o final do vídeo, e vocês vão ficar aí com um pedaço aí que eu deixei de bônus só para vocês verem aí como que eu vou fazendo a textura da cabeça. E temos aqui a escultura totalmente coberta com a articulação funcional, e para terminar eu tirei um pedacinho de massa aqui, eu não havia coberto a goela aí com a textura, e a gente vai fazer a mesma coisa que fez aí para cobrir, só que dessa vez vamos pôr esse pedacinho de massa por cima da área sem textura aí do papo dele né, dessa parte de baixo que estava aberta anteriormente, só para fazer a textura aqui, e finalizar a escultura. Aqui a gente vai fixar com os dedos aí, com a ponta dos dedos, com a ferramenta, depois eu vou usar o tecido de textura para fazer a parte texturizada aí por cima, e se você assistiu o vídeo até aqui, se você finalizou o tutorial e já tentou aí fazer a sua peça, sua escultura com a mandíbula articulada, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aí, comenta, curte, compartilhe com alguém, isso é muito importante, ajuda demais o canal, pelo menos o like aí já é interessante. Já vou deixar aqui para vocês também o resultado da escultura finalizada, não gravei a pintura porque o objetivo aqui dessa peça era só gravar mesmo a articulação. Como vocês puderam ver aí nesse tutorial, bem longo, com quatro vídeos, articulação é um negócio muito difícil de fazer, muito complicado, no caso da mandíbula aí, e por isso que eu cobro mais caro quando alguém me pede uma escultura personalizada, porque realmente dá muito trabalho de fazer, você leva praticamente o dobro do tempo de fazer escultura comum, né, uma peça com a mandíbula fixa. Eu já cobro mais caro quando o bicho tem a boca aberta, né, porque eu tenho que fazer todo o detalhamento ali da textura do interior da boca, e ainda bem mais, né, quando é articulada, eu tenho que cobrar um valor a mais, porque realmente dá um trabalho muito difícil aí, e requer bastante tempo de treinamento. Eu fiz esse tutorial aqui para quem tem dúvida, para quem queria saber como que eu faço, e se vocês quiserem tentar fazer, eu já falei que eu não garanto que vocês conseguiu de primeira, eu fiz várias esculturas com articulação para conseguir chegar nesse resultado aqui, e para mim ainda não é perfeito, eu ainda pretendo melhorar. Então eu vou deixar aí vocês com o resultado da escultura pintada, um abraço, deixa o like aí, e até o próximo vídeo. Primeiro aqui a gente tem a escultura sem pintura, com articulação funcional, e eu vou deixar o clipzinho aí com vocês, que eu sempre deixo aí no final do vídeo, da escultura pronta, aqui a articulação funcional com a pintura, e a seguir, deixo aí para vocês, a escultura em si, a peça completa, e o resultado dessa escultura junto com a pintura. Então deixa o like aí, e fiquem aí com o resultado final. Tchau. 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 Tchau.